Olá, professores, eu sou o Vitor Apolinário, estou aqui com o meu grupo e nós vamos apresentar nosso projeto de TCC, que é um protótipo de aplicativo para monitoria e encontro entre os alunos para estudo. A nossa motivação se deu após algumas pesquisas e estudos que mostram que grande parte dos alunos têm dificuldade na transição entre a universidade e a escola. Isso faz com que muitos fiquem para trás do conteúdo e acabem não entendendo o que é mostrado em sala de aula. Então, pensando nisso, nós criamos um protótipo de aplicativo que facilitaria o encontro entre alunos mais experientes com facilidade nas matérias com esses alunos que estão tendo dificuldade. Vocês podem ver na metodologia, nós inicialmente disponibilizamos uma pesquisa que fizemos no Facebook para que alguns interessados pudessem responder. Como vocês podem ver, grande parte desses alunos tem sim uma dificuldade nessa transição e a maioria deles, infelizmente, optaram como seria uma boa ideia usar esse aplicativo para monitoria para poder ajudar eles. No início do desenvolvimento, a gente usou a plataforma Balsamic Warm Frames para fazer os protótipos das telas e poder ter uma visualização prévia de como o aplicativo ficaria e nós modelamos o banco de dados e fizemos a criação dos diagramas de caso de uso a partir do software Draw.lyam. Olá, professores. Eu vou apresentar um pouquinho dos resultados para vocês. Eu sou o Paulo. Com base nas pesquisas realizadas, nós conseguimos observar que realmente essas transições são bem complicadas e conseguimos desenvolver um protótipo de aplicativo que era o que a gente tinha pensado ali no começo na motivação e objetivo. Deixamos ele simples, intuitivo e de fazer compreensão para os usuários. O nosso aplicativo permite essa comunicação entre os alunos recém-ingressados com os veteranos, sendo assim impossível marcar encontros de aulas presenciais. Agora, falando um pouquinho aqui das conclusões, nós realizamos uma pesquisa via Google Forms e podemos concluir que o protótipo de aplicativo pode ser de grande ajuda aos estudantes, porque ele viabiliza o contato e essa troca de conhecimento entre os alunos. Futuramente, quando o aplicativo for disponibilizado para uso, nós pretendemos realizar uma nova pesquisa para comprovar a eficácia do aplicativo. Olá, professores, eu sou o Marcos Augusto, eu vou apresentar um pouco do aplicativo. Nós desenvolvemos utilizando a plataforma Android Studio na linguagem Java e utilizamos o Firebase como API para possibilitar essa comunicação entre os dados pelo banco, que assim os usuários podem se comunicar. Eu vou entrar na minha conta, que eu já criei, agilizar o processo. Bom, quando entramos aqui na conta, é possível ver os meus dados, meu curso, sistema de informação, informação, eu posso adicionar descrição aqui, alguma habilidade que eu tenha. E aqui eu adiciono as matérias em que eu tenho facilidade. Essas matérias os alunos vão ver no feed e eles podem me enviar uma mensagem para a gente marcar uma aula para eu ajudar ele em algum desses conteúdos. aqui é a tela de feed, que é que você pode ver as matérias em que as pessoas têm facilidade e algumas informações sobre ela. Você clica no perfil da pessoa, você pode olhar alguns outros dados sobre ela e você clica aqui e tem a possibilidade de marcar um encontro. Então, por exemplo, eu quero marcar um encontro com ele amanhã e ele vai receber essa solicitação e me responder se pode ou não marcar e assim nós podemos agendar o nosso encontro, possibilitando eu tirar as dúvidas naquela matéria. Esse foi a nossa apresentação. Professores, espero que tenham gostado e obrigado por assistir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.